Olá querido Ser de Luz, como você está? Eu sou a Lene Cor, do Ser das Estrelas, e seja muito bem-vindo a mais um Encontro do Meditando com Oráculo, projeto em que busco proporcionar momentos de reconexão interna, criando um espaço-tempo destinado à limpeza, alinhamento e fortalecimento do nosso canal, além da conexão com nossa essência e com a egrégora da luz. Esses encontros estão previstos para acontecer três vezes na semana, às terças, quintas e sábados, às 9 horas da manhã no horário de Brasília, mas ficam disponíveis para você acessá-lo a qualquer momento e revê-lo quantas vezes quiser, todo ou alguma das partes. É recomendável que repita cada conteúdo novamente, pois isso pode melhorar sua conexão, além de permitir, descobrir ou alcançar novos espaços de você mesmo a cada contato com a energia trabalhada. Este projeto foi planejado de forma que você tanto possa consultar como uma leitura de oráculo, quanto usufruir do processo energético realizado na meditação guiada. E para facilitar, sempre coloco aqui na descrição a minutagem específica de cada parte, para você ir diretamente para onde escolhe. Quero ressaltar que a partir do momento em que você escolheu estar aqui, a energia já está sendo trabalhada, então fique atento ao que chega a você, antes, durante e depois de assistir. Para ouvir, coloque-se confortável e relaxado, e se entregue ao processo, permitindo que a mágica aconteça. Não se limite nem se prenda ao que está sendo dito. A fala serve apenas de ferramenta sugestiva para acalmar e ocupar a mente, enquanto o processo energético acontece. Mesmo que não entenda tudo, durma ou visualize diferente, saiba que está tudo bem e pode seguir em frente. Ah, e importante, mantenha-se hidratado, pois a água é um ótimo condutor e facilitador dos processos energéticos. A energia de hoje, trazida pelo sábio dragão Pai Tempo, nos guiará para uma forma mais tranquila de ser, com serenidade mental e clareza. Vamos então conferir agora a mensagem que ele nos traz. Deixe-se afundar um pouco mais no abismo da quietude silenciosa. O Pai Tempo é provavelmente tão antigo quanto o próprio universo. Este velho e comandante sábio irá ajudá-lo a acalmar a conversa constante de sua mente e simplesmente ser. Sua presença apoia nosso ancoramento e traz foco para o momento. O seu objetivo é que abandonemos o tempo linear, pois é um conceito criado pelo homem. A sua energia ajuda-nos a entrar no vazio, o que é particularmente útil durante a meditação. A sua mensagem hoje é Agora, este momento, é uma dádiva. Por isso é chamado o presente. Permita que todo o tempo pare e quebre o seu hábito de perseguir o relógio, porque na realidade, só existe o agora. Deixe-se afundar ainda mais no abismo da tranquilidade e deixe-se levar. O conceito de tempo linear criado pelo homem é ilusório. Serve apenas para alimentar as dúvidas em sua vida. Estou aqui para guiá-lo para uma forma mais tranquila de ser, para estar totalmente presente no momento. Ele continua dizendo O estresse da sua existência geralmente se deve à sua preocupação com o tempo. Encontre o seu ponto central, respire e deixe ir. Quer essas ansiedades sejam causadas pela falta de tempo ou pela sensação de não ser bom o suficiente, nada se ganha sendo inquieto. Pare de definir prazos irrealistas e expectativas tão altas. Você pode conseguir sem tornar isso tão difícil para si mesma. Vocês, como feitos humanos, não conseguem ver que muito do seu estresse é inconsciente, pois é natural para vocês, como a respiração. Reconheça isso e libere-o. Com essa tranquilidade mental, o Pai Tempo ajuda você a encontrar clareza em todas as situações da vida e a ver o quadro geral, permitindo-lhe alcançar um novo nível de compreensão. A energia deste e de muitos outros dragões da luz estarão conosco no evento presencial que acontecerá em dezembro, em um local mágico em Amparo, São Paulo. Se sentir o chamado e a conexão, saiba mais em nosso site, serdasestrelas.com.br O link está aqui embaixo na descrição. Nós vamos, então, agora, fechar os nossos olhos. Relaxar o corpo. Relaxar a mente. Respirar conscientemente. E vamos, então, imaginar que estamos de frente a uma parede de vidro que se assemelha a um espelho. Nesta tela, nos vemos flutuando no espaço. Espaço vazio. Então, começamos a perceber pontinhos de estrelas surgindo ao longe. Essas estrelas começam a aparecer no maior número. Vão ficando mais próximas. Então, percebemos que nós é que estamos nos movendo no espaço. E vamos nos aproximando. de um ponto especial neste baixo do universo. Vamos nos aproximando. Aproximando. E então, nos temos refletidos nesta grande tela. Um efeito que vai se desenvolvendo. nos tornamos um bebê, uma criança, um jovem, um adulto. Vamos envelhecendo. envelhecendo mais um pouco. E a medida que vamos vendo o ciclo da nossa vida, percebemos no canto desta tela mão bonita. e então, nos damos conta que é esta que está registrando o tempo que está nos revelando. Começamos a prestar atenção nesta impuretão. Nesta impuretão. e a medida que acontece e a medida que isto acontece na grande tela à nossa frente. eventos começam a passar em espiral. Envolvendo o passado e o futuro de muitas de nossas existências. ao vermos tudo passar tão rapidamente. Resolvemos controlar a ampunheta. tomamos a ampunheta em nossas mãos e começamos a manipulá-la. À medida que fazemos isto, percebemos que podemos projetar nesta tela. Tanto acontecimentos do passado quanto possibilidades e eventos do futuro. Curiosamente, começamos a navegar nesta linha do tempo que estamos observando. resolvendo-nos rever o acontecimento do passado. E agora que podemos vê-lo passando diante dos nossos olhos observando-nos observando-nos as pernas que não tínhamos nos dado conta antes. E isto nos leva a ser preenchido de novas sensações. parece-nos que aquela situação agora é outra completamente diferente do que lembrávamos. e esta percepção nos traz alegria. Ficamos então curiosos para ver o que o futuro nos reserva. assim manipulamos a ampuneta e visualizamos uma possibilidade de futuro. Ao nos prepararmos com esta possibilidade nos sentimos extasiados desejamos que isto que estamos vendo se torne logo a realidade e ao pensarmos deste jeito começamos a sentir uma certa angústia sentimos que estamos nos pressionando de alguma forma e então esta possibilidade de futuro começa a desaparecer e nós então começamos a nos questionar o que temos feito de errado dúvidas começam a surgir em nossa mente será que deveria ter feito mais e se eu tivesse feito de outra forma e assim por diante muitos questionamentos podem vir à mente e assim tomamos consciência de que se nos deixarmos levar por todas essas dúvidas e inseguranças há uma distanção na ambulheta que estamos segurando e neste momento um ser de luz se aproxima de nós este ser que é claramente sábio nos lembra que aquilo que estamos visualizando na tela são apenas projeções tanto o que aconteceu no passado quanto aquilo que está no futuro no futuro são projeções que nós estamos vendo naquele momento que por isso mesmo podemos modificá-los podemos ressignificar e materializar e assim ele nos convida a enxergarmos além ele nos pede que deixemos a planeta e atravessemos esta bela espelha assim fazemos e ao chegarmos do outro lado nos deparamos com um ambiente extremamente iluminado com uma luz dourada cintilante que nos envolve mais profundo amor e à medida que vamos observar percebemos diversas unhas e fios dourados ao nosso redor tocá-los desperta diversas sensações ficamos tentados a juntar alguns fios separar um do nosso o ser de luz então que está no nosso nos lembra que esta seria também mais uma forma de controle e aqui neste local que estamos não há necessidade alguma de controle e ao aceitarmos esta verdade nos damos conta de que ainda estávamos observando e analisando a partir da perspectiva humana e aqui reconhecemos que somos mais do que isso e assim vamos nos desconstruindo nos tornando mais sutis mais leves mais ruidos e começamos a luz fundir com esta luz dourada que permeia todo o ambiente até que chegamos ao ponto de total vazio somos luz não há forma não há estrutura não há tempo apenas somos nós encontramos em plenitude e serenidade então o ser de luz que nos olha amorosamente se aproxima e nos entrega um presente este presente é o agora é o quanto energético que dispomos para mandar nossa realidade e nossa experiência humana a gratidão e a esperança nos empatem somos tomados de amor e assim conscientes da luz da luz da luz que somos e do presente que temos em nós podemos ir despertando para o aqui e agora para o nosso corpo para o nosso corpo de de transcender o tempo em ela e com a consciência de que somos mais podemos então respirar profundamente movimentar o corpo ir abrindo os olhos podemos podemos ancorar essa serenidade e a plenitude de estarmos presentes e de estarmos humanos gratidão gostou que tal saber o que mais tem disponível para você confere na legenda aqui abaixo você se lembrou de alguém que pode gostar deste conteúdo aproveita e já compartilha com ela sua interação ajuda o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas curta comenta e compartilha se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade